Boa tarde turma, mais lugares legais aqui pra vocês na zona rural de Guaxupé em Minas Gerais. Tô aqui perto do Morro Agudo, eu venho trazer vocês aqui num lugar muito bonito. Tem uma placa aqui de protegido pela polícia, muito legal né? Mas vamos passear aqui pra vocês verem. Olha que estradinha legal no meio das árvores. Começando a ventar, vamos ver se não atrapalha o áudio. Mas vamos lá. Tampar o alto-falante aqui que dá certo. Agora vamos sair da mata aqui e levar vocês ali no açude, na montanha. Já andei filmando aqui uns tempos atrás, mas eu quero mostrar aqui na época da seca do inverno. Ou seja, hoje é 28 de agosto de 2019. Olha aí pra vocês verem o vento nas folhas. Mas vamos fazer de tudo aqui pra não estragar o som do vídeo. Vai dar uma parada agora, vai dar certo pra sair aqui no lugar mais aberto. Até que não tá muito seco não, essa região. Andou dando uma chuvinha aí, mas foi pouca né? Então não dá nem pra apagar poeira. Peço seu like aí pra nós. O canal é nosso, é de todos aí. Amei de vocês verem que bonito. Vim de bicicleta, deixa ela aqui. Fazer uma caminhada hoje. Deve dar 14 quilômetros apenas de casa. Em outros anos atrás aí tava mais cheio aqui, pelo que eu tenha lembrado aí. Essa mata aí é um morro agudo. Muito famoso em Gostepé. Vamos passar de lá, que eu mostro direito. Vai ter passarinho nessa árvore aqui. Vai ter passarinho nessa árvore aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como vocês podem ver, dá para ver até um pouquinho da torre lá do Morragudo, uma pontinha lá, bem famosa essa montanha aqui em Goxupé, parecendo que tem uma casinha meio abandonada lá, coisa assim, ou virou é barracão, pode ser, as árvores estão amarelando, vai acabando no inverno, vai entrando na primavera, vai ficando bonito, as cores, hoje acertei o dia para passear de bicicleta, porque não está muito calor, está nobrado, então foi um excelente dia para sair, tive a oportunidade de vir e trago vocês juntos, como vocês gostam desses lugares assim, olha os patinhos aí. Café lá na serra, né? Espero que vocês curtem aí os sons da natureza aí, as belas imagens que temos aqui do interior de Minas, perto aqui de Goxupé, uma bela cidade aí de Minas Gerais, bem conhecida. Lembrando que eu moro em Guaranesa, que fica a 10km de Goxupé. Então deixe seu like, sua curtida aí para nós. Valeu né o passeio aqui. Está carregado ali de limão, acho que é limão mesmo. Tem muito não. Agora parou o ar, não tem nenhum vento. Vou chegar até ali e já termino o vídeo, vamos ver se dá para ver a casa. O cavalo vem aqui para ver se eu trato dele. Não dá para ver, não dá para ver a casa, fica tampada. Seria muito legal morar aqui. É tranquilo e não é tão longe da cidade, deve dar uns 7km da pena da cidade. Olha quem chegou aqui. Bonito né? Vamos mexer com ele não, vai que ele assusta aí. Deixa coitadinho aí. Vamos lá. Proibido caça e pesca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado a todos, então. Até os próximos vídeos. Tá bom pra pescar, mas é proibido, né? Então, não pode. Só nós apreciamos aqui as paisagens mesmo. Já tá bom demais, né? Obrigado a todos. Comentem aí qualquer coisa que vocês acharem. Só pra finalizar. Pelo jeito é um brejo que sai do açude, né? Acabar que na época de chuva aqui dá uma inundação. Não sei certinho. Muito obrigado, então. Até mais. Tchau. 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 Tchau.